Fala galera, beleza? JB Sniper na área trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galera, eu estou trazendo um guia de Recon Como se tornar um Recon melhor, como ajudar melhor o seu time usando a classe Recon Pra quem não sabe galera, você jogar no estilo Recon, claro que é com a classe Recon Mas jogar no estilo Recon é totalmente diferente de jogar no estilo Sniper E eu vou mostrando esse vídeo aí por quê Mas antes de começar o vídeo galera, eu vou passar um recadinho rapidinho aí pra galera que acompanha o canal Que tá sempre por dentro ali das paradas E vamos lá, primeiro recado aí, sobre a série Wasteland A galera tá curtindo bastante a série, eu tô vendo que o pessoal tá curtindo muito a série Wasteland Porém galera, eu não posso trazer dois episódios por semana Porque senão fica sem graça, entendeu? Tá muita gente dizendo, JB traz dois por semana, traz dois episódios Não dá galera, infelizmente eu sei que vocês estão gostando da série Mas eu vou ter que trazer toda terça-feira, infelizmente Talvez eu traga segunda-feira, quando o pessoal pede muito, muito Eu trago um diazinho antes, ou talvez dois diazinhos antes Mas o episódio, o dia certo pra série é na terça-feira, beleza galera? E isso é bom porque eu queria ter uma expectativa, entendeu? O pessoal que tá gostando da série, quando vê sempre, acaba muito rápido, fica chato Mas quando a série é mais demoradinha, demora uma semaninha pra sair Cria mais uma expectativa, vamos dizer assim E o pessoal curte mais, aproveita mais Então galera, toda terça-feira aí, episódios novos de Wasteland, beleza? Agora o segundo recado galera, é sobre a série de trollagem Eu vi que muita gente gostou mesmo, muita, muita gente adorou a série de trollagem Mas algumas pessoas não curtiram muito Algumas que eu digo, claro, menoria, grande menoria Mas, então tem que dar um recadinho galera Relaxem, simplesmente assim Relaxem um pouco galera, o jogo é pra se divertir Eu sei, eu entendo que muita gente pode ter achado que antes de jogo Trollar os outros é chato Sim, vou concordar, pode ser chato pra algumas pessoas Mas é só relaxar galera, leva o jogo na brincadeira Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui trollado De quantas vezes o meu time me deu bad luck De quantas vezes eu tomei TK E eu não morri por isso Muito pelo contrário, quando eu era trollado eu até dava risada, entendeu? Eu achava engraçado E no máximo que eu fazia era sair do servidor Então é só um recadinho que eu quero passar galera É, pra quem não curtiu muito aí as trollagens Relaxa galera, os caras aí teve Eu lembro que teve uma trollagem que eu fiz há um tempo atrás com um cara aí de Mave Vou até deixar o link na descrição pra vocês verem aí Pô, o cara veio até nos comedores e falou Porra cara, foi muito engraçado e tal O cara até gostou, achou engraçado a trollagem Ou seja, o pessoal, tem gente que não curte Mas tem gente que não, tem gente que leva na mó brincadeira Eu levo na brincadeira Então levem na brincadeira também galera Porque é isso que é É só uma brincadeira, não é nada sério Não é antijogo, como muita gente disse aí Não é antijogo Não, é só uma brincadeira O pessoal que foi trollado aí com certeza entende E sabe que foi só uma brincadeira Então, bora pro vídeo Bom galera, vamos lá Primeiramente eu vou explicar melhor o que é Recon Qual a função dele e como ele pode dar o time Na verdade ele ajuda muito o time galera Um Recon apenas no time Um Recon sozinho Ele consegue ajudar o time demais, imensamente Então vamos lá Primeiramente o Recon, como eu já disse no início do vídeo Vem de Recognizement Que quer dizer reconhecimento em português E é isso que ele é É uma classe de reconhecimento Ele acha as pessoas Ele fica olhando o mapa Pra encontrar o inimigo O Recon galera Ele ajuda imensamente o time Todo time tem que ter o Recon Para ganhar Vocês podem ver aí Que eu vou mostrar pra vocês Um lugar muito legal que eu fico Porque o Recon ele precisa Estar bem posicionado sempre Quando eu digo bem posicionado galera Eu digo numa posição legal ali No meio do combate Mas que você não seja encontrado com facilidade E esse lugar que eu vou mostrar pra vocês agora É um lugar perfeito na Golfo de Oman É um exemplo perfeito aí De onde você deve ficar com o Recon Lugares inacessíveis Onde você possa cair E o pessoal não conseguir acessar por métodos comuns E etc Aí eu deixei uma caixa de munição Como vocês podem ver Fica aí uma outra dica pra vocês galera É bom vocês sempre deixarem uma caixa de munição Perto de vocês Vocês vão com uma classe Suporte Jogam o pacotinho de munição Deixem ele lá E depois vocês voltam Enquanto você não jogar Outro pacote de munição Aquele vai permanecer ali Então como vocês podem ver aí Eu tenho Maves infinitos E munição infinita Porque eu tô com pacote de munição Do meu lado aqui Então vamos lá galera O Recon ele usa o Mave Óbvio você tem que usar o Mave Ou o T-Hugs Eu aconselho mais o Mave galera Porque o T-Hugs Ele é pequenininho e tal É bom se esconder Beleza Mas ele não tem mobilidade Ou seja O Mave é bem melhor Você leva o Mave pra onde você quiser Você destrói equipamentos inimigos Pra quem não sabe O Mave ele consegue destruir outros Maves Spall Beacons Outros T-Hugs E etc Outros equipamentos inimigos Até mesmo alguns explosivos Como o Claymores O Mave consegue destruir E também você fica Explotando os inimigos Você fica apertando o Q E fica explotando os inimigos Como vocês podem ver aí Eu estou explotando todo mundo Exploto bastante Ganho aí de vez em quando Um spot motion assiste Você ganha quando Alguém mata um cara que você explotou Destrui equipamentos Por exemplo Acabei de destruir O beacon do cara ali Pra ele não renascer ali Caso ele morra Destruir outro beacon Então se o cara morrer Ele já não vai renascer ali E pra destruir os equipamentos aí É só você lucar normalmente No equipamento Ou talvez só manter a mira E atirar Que ele destrói aí os equipamentos Não são todos os equipamentos Que podem ser destruídos com o Mave Mas a maioria pode Outra função do Recon É achar os caras Que nem eu faço aí agora Nessa cena Eu achei o cara Destruir o beacon deles E depois eliminei Os dois em cima do prédio Então É bom aí vocês ficarem Vigilhando aí Olhando tudo aí Com o Mave Quando vocês verem alguém Algum Recon Algum cara aí Que está oferecendo Algum perigo pro time Vocês vão lá e matam Isso claro Se você conseguir ter visão dele Então Conforme eu disse aí galera O Recon ajuda Muito o time O posicionamento do Recon Galera Conforme eu já disse É muito importante também Na verdade É uma das coisas Mais importantes Na Golfo de Oman tem esse prédio aí Que me proporciona Um posicionamento Perfeito 100% perfeito Mas alguns mapas Não possuem lugares assim Pra você se posicionar Então você tem que Ser criativo Tem que achar aí Um lugar bom pra ficar E que você não seja achado Com facilidade E que você também tem uma boa visão aí Pra atacar os caras aí Então galera Eu vou explicar pra vocês aí O que um lugar precisa ter Pra ele ser considerado bom Um lugar bom pra um Recon Vamos lá Primeiramente é bom Que seja um local fechado Não é muito legal Você ficar num lugar aberto Se você não tiver a opção Você até pode ficar Mas tenta tomar cuidado Ou utilizar um supressor Pra você não ficar explotado No mapa Segundo É bom que seja um lugar Alto E que tenha um campo de visão Bom aí De pelo menos Umas duas Três bandeiras Se você puder Ficar num lugar Onde você tem um campo de visão Assim De umas quatro bandeiras Nossa Perfeito Mas se você não conseguir Tenta pelo menos ter visão De umas duas bandeiras aí Uma visão boazinha De umas duas bandeiras Mais ou menos Terceiro E mais importante de tudo Galera É extremamente aconselhável Que o local Não possa ser acessado Por métodos comuns O que eu quero dizer com isso Ele não possa ser acessado Por escada Não possa ser acessado Por rampas Ou qualquer coisa Por exemplo Esse prédio que eu tô O único jeito de você acessar ele É se você vir com um jato Pular do jato E cair aqui Ou se um outro Sniper Um outro Recon Usar o Spawn Beacon Pra subir aqui Então quando o cara morre pra você Ele dificilmente vai tentar Perder o tempo dele Esperando o jato Botando o beacon Pra subir aqui Pra te matar Ou seja Você vai ficar protegido aqui Por um bom tempo Então ter um Recon Jogando dessa maneira No time É muito bom Galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu tô usando esse vídeo aí Pra dar dicas pra vocês De como ajudar melhor Seu time E mostrar Que o Recon Ele não é um peso morto Como muita gente pensa No time Ele pode ajudar De diversas maneiras aí E ajudar bem O time Então caso tenha gostado Já sabe o que tem que fazer Pra dar aquela força Deixe seu like Favorito Ou o que você quiser fazer aí Pra ajudar Na divulgação Beleza? Então vou ficando por aqui Aquele abraço Fui